Explosion Games! Aqui vocês encontram jogos e acessórios para todas as plataformas com o melhor preço do mercado. Garantir qualidade há mais de 10 anos. Links na descrição. E aí, molecada! Beleza? Ice Wolf aqui com vocês com mais um vídeo. Estamos em The Witcher 3 novamente e estamos aqui com mais uma missão secundária e essa que vamos fazer aqui chama Incendiário Insano. Beleza? É uma missão aqui para fazer para o anão e vamos aqui ver qual é a descrição da missão. Havia apenas um punhado de não humanos em pomar branco. Um deles era o anão Willis, um excelente ferreiro cujos produtos atraíam camponeses de todas as partes. Infelizmente, sua Ford havia sido queimada pouco antes da chegada de Gerald. Willis suspeitava que o fogo tivesse sido iniciado deliberadamente e pediu ao bruxo que investigasse o suposto incêndio criminoso. Beleza? Então vamos aqui ver como é que vamos terminar essa missão. Então, molecada, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é ir para o fundo da cabana para procurar evidências sobre quem causou o incêndio aí na casa do anão aí. Aí eu tive um pouco de dificuldade de achar logo no começo, porque eu fiquei muito próximo aí do círculo amarelo aí no minimapa. Estou até saindo um pouquinho fora dele, mas não pega nada. E era bem próximo da cabana, vai ter umas pegadas no chão e vocês vão conseguir encontrar. E eu fiquei roçando em lateral da cabana, era um pouco mais para trás, perto ali das moitas ali, do bando de mato que tem ali. Estava meio escondidinho mesmo, mas dá para achar de boa. Vocês estão vendo aí a localização, vai estar perto da janela aí da casa. Aí vai ter esses arbustos aí, esse monte de mato. Aí vocês vão vindo um pouco mais para a direita. Aí vai ter essa casa, deu uma referência. Um pouquinho mais para a direita, vai ter ali as pegadas no chão, também no vermelho. É só examinar. Raspas de pederneira. O incendiário deve ter acendido a tocha aqui e arremessado no teto. Então fugiu pelo pomar. Pegadas de botas, de homem, grande. Fede a mijo e vodka. Aí examinando, só vocês continuarem indo direto, seguindo as pegadas aí, com a visão aí do bruxo. E vocês vão chegar perto de um riacho, de um rio aí, no final do caminho, beleza? Como vocês estão vendo aí. Aí você pode pegar os itens que eu ia aproveitar, é logicamente, e passar por debaixo. Ele tirou as botas e entrou na água. Deve ter pensado em cobrir os rastros. Aí aproveitar e pegar o itemzinho ali de migué, e passar debaixo dessa ponte aí que vocês estão vendo. É, nessa área, eu não consegui, não sei se bugou o jogo para mim, só que eu não consegui logo de início, é, pegar os itens daí, logo que foi vermelho, tá vendo, que tá no chão? Que é tipo, vai analisar as botas dele. Perdeu as botas na correria. Aí vocês viram que eu analisei e tive que vir em outro período aí, do dia mesmo, para analisar de novo ali, para conseguir passar. Só que é bem nesse lugar mesmo, tem que examinar umas duas, três vezes, perto das botas ali, ó. Algo saltou do nada. Afogadores. Mas ele escapou. Aí é o que ele falou. Aí vocês vão conseguir. Vai spawnar aí os inimigos aí, só matar eles de boa. Para você conseguir seguir aí com a visão do bruxo e conseguir achar o restante do caminho. Para prosseguir na missão, beleza? Como era o novo começo do jogo, começou ainda a mostrar os tutoriais ainda, mas tranquilo, vamos que vamos. Aí é só seguir os rastros de novas pegadas novamente, ó. Ele vai te indicando onde você tem que ir. Estava sangrando, mas não muito. Uma ferida superficial. Capturou um bruxo que estava caçando na região. A M da S. Os rastros levam de volta ao filarejo. Você vê que o seu vergonha está na vila, é um dos habitantes aí da vila. Vamos atrás desse sem vergonha que botou fogo lá na casa do anãozinho, coitado. Só que não. Vamos que vamos procurar aqui. Entra aqui. Deve estar lá dentro o sem vergonha. Vamos que vamos. Vamos dar uma vasculhada aqui também. Mais itens. Vamos pegar os itens não. Aproveitar, né? Para pegar um monte de itens que vai precisar depois. Parece dois missões ali. Vou pegar aqui mesmo, vai. Pois é, vai. Aí chegamos. Marcas de garras de afogadores. Tem que ser ele. Que ferida feia. Deu de cara com um afogador? O que te importa, caralho? Nossa. E o piromaníaco é um doce ainda por cima. O ferreiro quer falar com você. Não vou falar com um não humano. São todos filhos da puta. E os anões são os piores. Gananciosos que fazem tudo por dinheiro. Forjam as espadas que os cavaleiros negros colocam nos nossos pescoços, não é? Escuta. Podemos acertar isso de homem para homem. Eu te dou ouro e você não me entrega. Minha mãe morreu há pouco e vendi as ferramentas dela. Gastei uma parte, mas o que restou é seu. Os anões podem ser gananciosos, mas eu não sou. Não pode me comprar. Então eu vou arrebentar a sua cara. Acalme-se. Agora venha. Preciso pedir desculpas. Preciso pedir desculpas. Aberração. Aí, molecada. Vocês viram ali que eu tomei a decisão que eu quis, né? Tipo, aí vocês tomam o que vocês queiram também, mas pode ser que mude aí o finalzinho da missão. Essa parte vai ser um pouquinho mais acelerada, porque demora para ele andar até lá. Porque também que ele tá meio... Meio confuso ali com a mente possuída. Mas beleza. E esse vídeo foi... O vídeo de hoje foi esse daí. Se vocês tenham gostado do vídeo, daquele like que ele foi se possível. Se inscrevam no canal. Curtam aí o finalzinho do vídeo. Que mostra o luxo que eu acabei ganhando aí. Terminando essa missão. E valeu. Falows. E fui. Hora de acordar. O quê? O que está acontecendo? Tommy. Um piromaníaco em pessoa. Nob. Você? Conheci a sua mãe por anos. Nunca comprei uma moeda a ela. É assim que me paga? Já cansei. Ei, soldado. Um minuto do seu tempo, por favor. Não. Willis, eu imploro. Eu estava bêbado. Não sabia o que estava fazendo. Eu já disse, mestre Willis. Nós ajudaremos você a reconstruir quando os reforços chegarem. Os mantimentos foram solicitados. Não é sobre isso, parceiro. Esse aqui é o incendiário. O bruxo o encontrou. A forja era importante para as tropas. Destruí-la foi sabotagem. Não precisa de um julgamento aqui. Só de uma árvore. Os habitantes do vilarejo vão mesmo te adorar. Bem, agora eu estou um pouco me fudendo. Sabe, eu detestava os cavaleiros negros no começo, como todos. Agora acho que eles podem até trazer ordem a este lugar e ensinar esses vagabundos a serem educados. Mas chega disso. A sua recompensa. E consegui resgatar algumas coisas do incendi. A bigorna está inteira. Então posso fazer algo para você. Se precisar de alguma coisa, me diga. E farei um bom preço. E farei um bom preço.